Boa pessoal, estou aqui para mais um vídeo Desta vez estou aqui para mais um vídeo de LoL né Bom, bom E desta vez estou a jogar Djax no top O resto da minha equipa aparentemente está toda de primates Estão os 4 primates O que poderá não ser bom E eu ainda por cima vou contra dois porque Nestes níveis encontra-se mais gajos Sem Jungler do que com Jungler O que é bastante estúpido Também não percebi porque é que o Pentium está a mid Estou a tentar gravar Estou a tentar gravar O que eu acho bastante estúpido de estar O Pentium no mid Não sei se o Pentium não é mid Mas eu acho que não é E eu acho isto estúpido Porque eu não estou a ver quem é que o Pentium não é mid O que é que eu vou fazer para mim Mas pronto, ele provavelmente queria ir top Mas como eu fui top Escolhi disse top primeiro Ele provavelmente decidiu que havia de... pronto Deia ir Não vou até o Blitz e o Massivir Não vou até o Blitz e o Massivir Vamos lá ver Havia de desprezar as wards Não é porque desprezar wards é algo ótimo Deve ser das coisas mais importantes do jogo É eu Eu pensava que ia contra um Tryndar e contra um Teemo Mas aparentemente Vou contra um Tryndar e contra mais não sei quem Porque eu não faço... O que é que eu vou morrer para o bloco? Eu não o podia lá atacar Estava a disparançar mais tempo na lana Dentava-as não Depois o Pentium também na lá foi Também foi inteligente Eu acho que se for sozinho contra o Tryndar Eu acho que se for sozinho contra o Tryndar Ganhar Porque Tryndar Na minha opinião é algo Mais ou menos fácil de ganhar E... Pronto Para mim vai ser bom, não é? O facto de eu estar Jogando contra um Tryndar O tipo também é estúpido Se eu tivesse Ignite Se eu tivesse Ignite Se eu tivesse Ignite Ele parece que também não é muito inteligente Como vocês sabem é a tradição dos Tryndars Eu não sei o que é que a Morgana está cá a fazer Ah pois é, mas a Morgana não estava bem baixo Provavelmente houve porcaria no Champion Select Estou a ver E depois a Morgana tem uma coisa muito boa Que é a Stun de 2 horas E o Tryndar deve pensar que me vai matar Mas ela não vai Ela não sabe que não me vai E eu vou... Eu vou pedir uma opção Se ficasse com o Tryndar Só com o Tryndar Estava bom, mas como tem aqui a Morgana E a Morgana tem uma coisa muito bonita Que é a Stun de 2 horas E como ela tem esse Stun de 2 horas E como ela tem esse Stun de 2 horas Eu não vou conseguir fazer muita coisa Porque toda a gente sabe Porque ter Stun de 2 horas é ótimo Eu vou-me embora Porque ele não me vai matar E não me vai ter borra E não me vai matar Eu trouxe Teleport em vez de Ignite Porque... É bom trazer Teleport Porque assim... Ao menos os tipos não tentam... Mais ou menos... Não puxam tanto Ou basicamente é esse o objetivo É... É... Pronto... Como eu vou lá para cima Elas depois não... Vou lá chegar a tempo suficiente Elas não vão ter tempo de puxar Muito bem Porque eu vou chegar rápido E é... Esse o objetivo O Tryndar Deve estar com um pouco mais De experiência que eu Ou pelo menos não está de via Agora vem aqui Que é para eu já dar chinada forte A Morgana com um Stun de 2 horas e meia Estes stuns vão-me irritar para o resto da vida Porque a Morgana é como se estivesse a fazer suporte ao Tryndar Porque a Morgana é como se estivesse a fazer suporte ao Tryndar E... A Morgana suporte no bot já é mal E... E... No mid ainda é pior Mas o que vai ser bom é porque eu vou ganhar XP Ah... 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 Pronto! Lá vem mais duas horas de stun Ahm... O tipo eu acho que vai tentar ir ao Tryndar Ui? Muito bom, muito bom Pronto! Mais duas horas de stun Traga-o! Eu preciso de kills, você não. Não, 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 não. Mãe. Lola. Lola. Go fuck yourself. Go fuck yourself. A minha abreviação para mandar-lava o Spoil. Porque... Existem tipos retirados como este que depois no fim do jogo é um Rap Oit. Depois das pessoas que verem o vídeo, depois logo acham se é QS ou não. Eu acho que não é, mas se o retardado acha que é QS, então pronto. Eles agora vão puxar a torre, mas eu devo de chegar a tempo ainda para evitar tal coisa e botar aqui stun. Eu tenho que tentar focar na Morgana porque ela tem o stun, não é? Apesar do Trinder também ser perigoso. Está funcionando. Estou pronto para a batalha. Sua equipe já destruiu um jogo. Hum, isso vai ser um jogo rápido que é bom. Agora vai dizer também que é só o outro. Meu Trinder. E é tão... É que vai tão irritando, meu. E depois o facto de não ter trazido... Ignite. Só que eu agora quando jogo no top, gosto mais de trazer... Hum... Gosto mais de trazer o teleporte porque existem pessoas que gostam muito de puxar. De forma bastante rápida. Hum... Não sei porque acho que o Xinzão ainda vai lá... Ah... Eu pensava que ainda ia tentar gamar aquilo do Trinder. Por isso... Aquela gang do Coise foi... Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. A única coisa que a Morgana pode fazer aqui é dar stun. Mas eu vou aqui usar o poder de push do Jax. Porque para mim o Jax... Eu considero o Jax do Puxa Torres 3000. Porque como vocês chamam, ele não consegue puxar a torres. Hum... É uma velocidade quase inacreditável. Ele consegue puxar as torres bastante rápido. Hum... O que é... É excelente. Um inimigo foi destruído. Um ally foi destruído. Ele vai... Ele foi destruído. Mas vai morrer. Igreja, é colega. Ah vá lá... Teve sorte. Eu estou a evoluir o meu E porque... Dependas, hum... Eu acho que vai val mais evoluir. E este tipo agora. Não está a perceber que eu não estou a prestar ajuda e... ...e pronto. Decido vim para aqui e roubar o X-Pen. Estão prontos para a combate. Eu só não faço Dieb a Morgana porque não tenho muita mana. Então vamos aqui a dar destinada, destacar a nossa passiva o mais rápido possível para dar destinada o mais rápido possível. Eu não sei qual é que é o ulti... Ah, acho que já sei. Não sei se é o shield, mas ela tem uma coisa que protege contra ataques e que é bem irritante. Surpresa, estou de volta. Está funcionando. Deixe-me atá-lo. Traga-lo. Deixe-me atá-lo. Eu já tenho o meu teleporte, por isso já poderia ir à base. Eu tenho muita tendência de ver aqui os itens da loja para comprar quando estou ao pé da torre e depois recebo com dives. O tipo, não sei o que é que venho cá fazer outra vez, porque não é de todo necessário. Mas o tipo decidiu flashar para ainda ficar com o kill. Porque, só mesmo para dizer que sim, mas ele agora vai morrer. Eu já nem disse que eu o vou ajudar porque eu acho que ele não merece. Eu vou morrer porque eu não tenho mana. Aquele tipo devia-de morrer realmente. Deixe-me atá-lo. Deixe-me atá-lo. Mas já havia minis. Eu de seguir posso usar o teleporte para vir para aqui outra vez. O Pentagon. Eu gostaria de saber o que é que ele está a fazer porque, com pouca vida e eu já ia esconder um time... Não me parece bem. Um inimigo foi morto. Então, vamos para cima. E cá estou eu. O Tryndar está a 6. A Morgan agora não está aqui por isso. Deixe-me sair. Eu acho que eu mandei só para ir a fanar killer. Vamos meter aqui o nosso Counter Strike no máximo. Eu não gosto muito de fazer tanque no Jax, mas se calhar vai ter de ser. Oh meu passiva, passiva! Esqueci-me que ele tem a porcaria da passiva. E eu agora suicidei-me um bocado, não foi? Pois foi. Vou comprar aqui botas. Projeto na altura de eu andar um pouco mais prestes. E talvez também uma poção de mana. Pois não posso, porque tenho coisas cheias. A poção pode ficar, mas para mais tarde. É isto que eu não gosto do Tryndar. Porque aquele ulti é o ulti mais irritante de sempre. Existem muitos ultis irritantes. Mas aquele é um dos piores. Que eu já vi. Um inimigo foi morto. Eu ainda não percebi o que é que o Pentium está a tentar fazer. Um inimigo foi morto. Um inimigo foi morto. E a pessoa sabe fazer dives para ficar com a skill. Bem, o facto de eu fazer dives para ficar com a skill, não é assim muito mal. Mas... Quem é o próximo? Estúpido. Estúpido. Quem é o próximo? Estúpido. 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 O teu time tem destruído um turrante. Tu! Estúpido para a partida. Espeito para a partida. Estúpido para o combo. Estúpido para a partida. É bom, porque assim por eles não estão a deixar farmar. São porreiros. Estúpido. Estúpido. Parabéns, estou de volta. Ah, o tipo devia dar-me crítico, deve pensar. E se eu lhe conseguisse dar cena abaixo da torre seria vindo. Seria mesmo vindo. Mas o que ele está a fazer é o Vive Steel. Hummm, ele está a fazer uma build igual a minha e não estou a gostar nada disso. Deixe-me, Adam. Ai ai. Estão prontos para a batalha. Traga-o. Estão prontos para a batalha. Eu não estou a fazer dive. Não estou a fazer dive porque provavelmente ia morrer. Agora é o meu turno. Vamos avançar a minimos para eu ver se puxar esta torre de uma vez por todas. Já estou farta desta torre. Já estou farta desta torre. Esta torre já me tem que mudar. O bot já está lá na cova. Eu acho que agora consegui acabar. Eu não sei se por acaso... O... 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 4 O... Volte para a batalha! Agora é o meu turno! Que pena! Legendário! Double kill! Now team has destroyed and inhibited! Ready for battle! Não quero lutar! É na boa! Ah! Não é não! Ah! Ele faz creio! Oh meu! Então vamos comprar aqui uma bomba nova de Runequinha! Ninja Tavis! Já com a Lacris! E só mesmo porque é feixe! E vamos vender aqui o nosso escudozinho! Porque eu não preciso dele! Vamos comprar aqui o... Long sword e o ruby crystal! Para comprarmos aqui a nossa Trinity Force! Ou... Trinity... Whatever! Pronto! Aquilo! Para começarmos a dar... Ah... Deixe-me atá-los! E agora vamos para o mid! Porque já está na altura de pedirmos para o mid! O blitz! Está bem todo mal! Né? É um blitz! Ah... Traga-lo! 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 Que morra no inferno! Ai... Eles destruíram a minha torre! Vamos já os abrir! Porque eu agora estou... Já estou... Algo superior ao treino! Se eles quiserem acabar... Acaba! Eu não vou... Eu podia já ir acabar... Não é? Mas... Ahm... Pronto! Eles vão ganhar agora! Legendário! Eu tenho que ir passar a destruir a minha torre porque eu saí da lane, né? Porque senão... Ahm... Deixe-me, Adam! Um inimigo foi morto! A sua torre já destruiu a torre! A victoria! E até mais!